Para reforçar a assistência aos bebês com microcefalia, o Hospital Dom Moura, em Garanhuns, no Agreste, vai atender a partir de agora esses casos. Os pais de bebês de 21 municípios da região não precisam mais ir a Caruaru ou vir para o Recife para procurar diagnóstico e tratamento. A filha do Geniel é a Letícia, que nem completou um mês ainda. Ela está nos braços da mãe, a Ana, que não teve sintomas do vírus da Zika em nenhum momento da gravidez. Mas, mesmo assim, a suspeita da microcefalia veio logo quando a menina nasceu. Quando a criança nasceu, a suspeita é que ela nasceu com esse problema de saúde e o Pochin encaminhou nós para cá. O atendimento do chamado Protocolo da Microcefalia é uma novidade em Garanhuns, no Agreste do Estado. Agora, a cidade será mais uma das referências de Pernambuco no tratamento da doença. Ele está sendo realizado em um anexo do Hospital Regional Dom Moura, que é de responsabilidade do governo do Estado. Essas mães, essas crianças são atendidas aqui, são reguladas para fazer seus exames aqui e trazendo maior conforto, evitando assim que essas mães com suas crianças saiam da região para este atendimento. O atendimento aqui é bem melhor. Em vez de a gente ir para Caruaru aqui, é atendido mais perto e é melhor. A primeira coisa que a gente faz aqui é averiguar se a medida do crânio estava realmente correta, se o paciente tem realmente microcefalia. Em seguida, a gente vai averiguar outros sinais neurológicos de comprometimento do recém-nascido. E, em seguida, averiguar qual é realmente a causa dessa microcefalia. Nem toda microcefalia é terosicavírus.